Para o TV24, diga-me lá agora, se faz favor, a quem é que dedica este título? Olha, eu queria dedicar, naturalmente, que a todos os esportistas, à minha família, que vive intensamente isto e que hoje não autorizei que estivessem cá, vive apaixonadamente todos os nossos espaços. Mas, de um modo especial, queria dedicar a duas pessoas. Uma, ao Dr. Ponce Monteiro, que foi um amigo de todas as horas, desde a minha primeira hora como dirigente do Futebol Clube do Porto, e que, infelizmente, não pôde estar aqui, mas de certeza que neste momento está feliz. E outra, ao Pedroto, porque há um ano, eu não prometi, porque eu nunca prometo nada a ninguém, mas numa homenagem que lhe fizemos, disse-lhe que havíamos de dedicar-lhe a vitória no campeonato e que tudo havíamos de fazer para o conseguir. Não conseguimos, mas desta vez, o meu pensamento e a minha adicatória vai para além do Ponce e para o Pedroto. E o meu desprezo vai para com alguns imbecis que, na televisão, gozaram com a minha vontade de poder dedicar a vitória ao Sr. José Maria Pedroto. E o meu desprezo vai para com alguns imbecis que a minha vontade de poder dedicar a vitória ao Sr. José Maria Pedroto.